VAMOS JUNTOS NAÇÃO VAMOS JUNTOS NAÇÃO VAMOS JUNTOS NAÇÃO O MELHOR DOS MELHORES TÁ NA ÁREA PRA COMANDAR PRA COMANDAR A SEQUÊNCIA MAIS LINDA DA ILHA VAI ROGÉRIO LÁIO VAI ROGÉRIO LÁIO VAI ROGÉRIO LÁIO Bota pra tremer na maior e melhor Rádioa de todos os tempos Brasil Estrela dos Somos Eu sou voando Da cidade Vivindonora VAMOS 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 Mayra Prime Vem comigo, Regostido Sejam seguida Escurri na estrela do sol A O D Nossa Ai, você de policial Aria! Chegando! Guerra, chegando com o Kiko! Corre do galão aos do Kiko! Reggae music! I feel your life When you're coming home with me, just I feel your life When you're coming home with me, just I feel your life When you're coming home with me, just I feel your life I feel your life I feel your life I feel your life I bring it up, bring it You bring it, you bring it, you bring it You bring it, you bring it Hold me and give me some kisses Your heart, Mario Tell me what you want To talk to your heart How do you get out of the room? You're my curse to be giant Ain't nothing wrong I feel your life I feel your life When you're coming home with me, just I feel your life I feel your life When you're coming home with me, just You bring it up, baby Give me a little Give me just a little Drum To talk to my mind If I try I need my rest Tell me what you're going to do To conquer your heart Yeah When you walk close to me, darling Ain't nothing wrong Viva! A frio só nós Dance o camarão A frio só nós O clima não para! Abre a pinhada! Abre a dívida! Vem! Abre a dívida! Um bela de Marcorino! Estrela do Sol! A Rússia Nossa! A janela é o do tomado! O século é O século é O melhor dos tempos A gata rola da capa Viva a dívida! Viva a dívida! Viva a dívida! Music! Chegando Se a repetir a horinha Viva a dívida! Viva a dívida! Viva a dívida! Galera, Timarinho Está todo mundo Come to me E veja tudo, vem Estrela com o sol A, o que gosta A, o que gosta Fins it, love Come to me Come to me Sucks me free Trazá o topo Yeah Exclusiva Estrela do sol A, o que gosta 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 Be my lady And for so long I have been waiting For this baby Be my lady Be my lady I'd rather be a young Don't you leave me someone Who doesn't care How about me How about me Arrasta o long, garoto I've had an awful girl To be my miss When I tell you love me The way they feel Come to me Come to me Come give me loving Sweet, sweet loving Yeah 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 Come to me Bacuri Set me free Aí ganhazinho Relógio de Bacuri I hate sick loving Yeah Yeah Come to me Come to me Set me free Come give me loving A estrela A estrela A estrela Não bate Ela Espanca na qualidade Deixa eu botar só pra machucar Só vai soma exclusiva Estrela do sol A ponte nossa Só pedra Estrela do sol Chegando A música Estúdio Tchau Vem Convivo É a New Gigas E a hot power Play the music If you don't change your way Someday You'll fight me Go If you don't change your way Someday You will fight me Hey I told you I told you That boy was right Don't you Take it Oh Suta Ya 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 I don't know Ya You Joe I I I It Too I 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 E a gel da cor. Bota a tela. A tela do som. Tenho que se lembrar. Nossa. Em Coulirão! A flush for the game. Light on your way. Está de novo. Light on your way. Chegando. You're the love friend. Just fuck it soon. You're the love friend. O que é isso? O que é isso?